o pessoal beleza sobre voando aqui o colégio estadual professor João Loyola estão vendo a direita né na frente né na verdade essa escola ela iniciou suas atividades em 28 de abril de 1964 é bem antiga né em maio de 65 ela foi elevada a categoria do grupo escolar pelo o decreto né que eles fizeram 28034 elevado a grupo escolar em maio de 65 portaria 2033 autorizava o funcionamento em caráter precário em três períodos diurno do ano letivo de 1969 75 foi reorganizado e passou a se chamar escola professor João Loyola ensino de primeiro grau fiscal cuja aprovação do plano de implantação né da lei 5.692 foi feita através do parecer 062 de 76 homologado em 76 15 do 9 76 iniciou o funcionamento da classe de ensino especial bem bacana fica aqui no bairro do Pinheirinho né como vocês podem ver uma escola bem antiga ali os arredores aí do bairro acho que a maioria das pessoas que moram no Pinheirinho é já estudou aí ou conhece o colégio né bem aqui embaixo tá todo renovado os telhados dele é tudo telha de barro ali vocês podem ver o jardinzinho aqui tem uma rampa ali subida famosa rampa né esses dois pavilhões aqui à esquerda e à direita são bem antigos né e aí embaixo tem o pátio ali que é uma quadra também poliesportiva e ali em frente onde fica a diretoria da escola né a escola ela passou por várias reformas é uma escola bem grande e aqui embaixo que o pessoal se reunia né quem estudava aí e você vê que é uma escola de 1964 à esquerda ali gente subir um pouquinho aqui mais bem esquerda ali vocês estão vendo um telhado aqui no ginásio que é coberto agora né então você vê que a escola ocupa uma área e tem uma área intocada ali onde tem as árvores né tem um terreno vazio ali que é da escola e aquela casinha que vocês estão vendo bem atrás ali pequenininha de telha de barro é uma casa onde mora ali o zelador né mora quem cuida ali do lá no espaço tá aí né a frente dele a rua mario gomes cesar valeu aí para quem assistiu a história do loyola